Fala pessoal, aqui quem fala é o Marquinho, hoje eu vou ensinar pra vocês como par rápido em Ragnarok Mobile. Não sei se vocês lembram, mas no Ragnarok antigo você tinha que ficar matando milhares de bichos, mobando o mapa inteiro dos Pazanas ou dos H.O.s pra ganhar 1% de experiência. E quando você morria, você perdia toda essa experiência e acabava que o Pi era uma porcaria, porque você perdia mais do que ganhava. Então beleza, eu vou dar algumas dicas pra você upar rápido nesse jogo. Então, primeira dica, sempre se mantenha 15 levels acima ou abaixo do monstro que você vai upar. Tá bom? Então, como que você vê isso? Dá uma olhada no outro vídeo que eu expliquei como funciona o livro de aventureiro. Você vai aqui nos monstros e procura o bicho. É claro que você precisa tirar foto dele primeiramente. Então eu vou comparar aqui esse miniboss aqui. Então, supondo que ele seja um monstro normal. Então, se eu vir aqui nas opções dele, ele é level 40. Então eu consigo upar nele, ganhando experiência legal do level 25 até o level 55. Lembrando, pessoal, que é claro, se você estiver mais forte, tente igualar o seu level, sei lá, 5 levels acima, 5 levels abaixo do monstro. Que aí a experiência é ainda melhor, beleza? Essa é a primeira dica. Segunda dica, pegue a quest do 5x. Aproximadamente no level 22, 23, você desbloqueia esse NPC aqui, olha, que eu estou bem em cima dele. Você desbloqueia, na verdade, dois. O do da fenda e esse do 5x. Fale com ele, aí terá a primeira opção aqui. Clique na primeira opção e vai aparecer essa quest aqui pra você. Como você identifica essa quest? Se você tiver o tradutor, use o tradutor, então vai aparecer aqui pra você. Se você não tiver o tradutor, veja que vai aparecer o número 5, que é 5x mais experiência. E essa numeração aqui, essa numeração ela vai decaindo, beleza? Ela vai diminuindo. Enquanto essa numeração não zerar, você ganha 5x mais experiência matando uns monstros, tá bom? Lembrando que depois que esse número aqui zera, você precisa voltar nesse NPC, falar com ele e entregar a quest. Você entregando a quest, você vai ganhar mais experiência, uma experiência muito boa, de acordo com os monstros que você matou. Você também ganha, deixa eu... Aqui ó, encontrei esse item aqui, que serve pra você trocar por HAT ou pra você... HAT que eu falo, os equipamentos lá do PVP. Eu vou deixar também aí o link na descrição. Inclusive, olha aqui ó, eu peguei o meu equipamento do PVP, beleza? Então, você ganha essa moeda, vamos falar assim, essa moeda, esse emblema, mais experiência, mais dinheiro. Você também ganha dinheiro entregando a quest pra ele aqui. Essa foi a segunda dica. Terceira dica, faça todas as quests do quadro. Todos os mapas, na verdade todas as cidades, possuem esse NPC aqui, na verdade esse quadro aqui. Você aceita a quest dele, cumpre o que a quest tá pedindo, e você ganha essas recompensas aqui. Então, você ganha 10 asas de mosca, isso varia, ó, tá vendo? Varia de acordo com a missão, 2233 ns, mais isso aqui de job, essa quantidade de, aliás, de base, e essa quantidade aqui de job, beleza? Ao finalizar o quadro, ele reseta todo dia às 6 horas da tarde, tá bom? Então, isso é importantíssimo pra você erupar rápido. Ah, tem mais uma dica, que é você fazer todas as quests do jogo. Diferentemente do Ragnarok antigo, que as quests dos mapas não davam experiência alguma, ou a experiência era muito irrelevante, As quests desse Ragnarok, do Ragnarok Mobile, elas dão uma experiência considerável, ainda mais nos levels até aproximadamente 55. As quests são muito boas, dão muita experiência, você upa muito rápido, beleza? Então, pessoal, se lembrando dessas dicas, acredito que você conseguirá upar super rápido. Você vai trocar de classe, vai virar a classe desejada, um transclasse, ou vai alcançar o level máximo 90, que eu ainda estou lutando aqui pra conseguir. Lembrando que eu ainda não consegui level 90, porque eu tenho um milhão de chaves, fora os da minha namorada, então acaba que é muita coisa pra upar, beleza? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, tá bom? É muito importante que você faça isso, pra que continuemos fazendo vídeos, tá bom? Ative o sininho, pra que você fique sabendo de todas as novidades do canal, e compartilhe, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, um bom up pra todos, e falou!